Música Música Com muito carinho, mais um Outra Idade Em nome da Ultrafarma Tá no coração da gente, né? Muito obrigado ao Cílio de Oliveira Por esse espaço fantástico Dedicado à sua saúde, dedicado ao Seu direito à saúde, dedicado ao Seu direito na área previdenciária Não é? Trabalho feito pelo Cílio de Oliveira Com muito carinho, pra que a gente Possa efetivamente fazer valer O seu direito, não é legal? Muito legal, as pessoas têm encontrado com a gente Elogiado, mandando abraços pro Cílio Abraço pra toda a equipe do Guia Saúde Popular, aliás, esse projeto Sensacional, guiasaudepopular.com.br Projeto idealizado pelo doutor Fábio Freire Cílio de Oliveira abraçou com muito carinho E olha, tá bem legal, viu? Bem legal mesmo, porque os profissionais Que estão aqui sempre falando sobre saúde A gente fica muito feliz E não só a saúde Direito à saúde Não só a questão médica Mas a questão de assistência social A gente tem tido aqui realmente Grandes programas e as pessoas ficam muito felizes E é esse o objetivo do Cílio de Oliveira É prestar esse serviço Tão importante pra você Pro seu bem-estar, tá certo? É isso aí Hoje, a presença do doutor Fábio Freire Para a nossa alegria Sem desafinar Que nem outra fava Tum, 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 tum Desafinou o coração? Não desafinou Vamos respeitar Doutor Fábio Freire Tudo bem, doutor Fábio? Tudo ótimo Prazer em tê-lo aqui mais uma vez, viu? Prazer é meu E hoje, né? Conversava com o doutor Fábio Freire Antes da gente começar o programa E a gente falava sobre uma questão muito importante Na semana passada nós tivemos uma decisão Em nível nacional Que agora é lei A lei anti-fumo Que agora é no Brasil inteiro, hein? Não é mais só em São Paulo Aquela história de você não poder fumar em recinto fechado Não poder fumar em restaurante Em avião já cortaram mesmo, né? Então o que a gente vem notando É que realmente é uma guerra contra o cigarro O cigarro que faz um mal danado Essa que é a grande verdade Isso já poderia ter começado lá atrás Nos anos 60 Talvez menos gente morreria de câncer E de outras complicações, né? Tuberculose O doutor Fábio sabe muito melhor do que eu Em relação a isso Essa guerra começou nos Estados Unidos E graças a Deus Hoje o número de fumantes Vem se reduzindo a cada ano E a gente fica muito feliz com isso O cigarro é mesmo um grande vilão A gente pode até dizer, né doutor Fábio Que é uma droga que infelizmente ainda é É uma droga, veja só Que ainda é liberada A gente pode dizer dessa forma, né doutor Fábio? Sem dúvida, Carlos É um prazer imenso estar aqui Agradecer a seu Sidney pela oportunidade Nosso público pode mandar perguntas Através do site guiasaudepopular.com.br Através do nosso e-mail direto Dos colaboradores Fábio Freire, arroba guiasaudepopular.com.br Ismaria Carvalho, arroba guiasaudepopular.com.br Daiane Alves, arroba guiasaudepopular.com.br Então a nossa equipe está lá pronta, né? Para responder a suas dúvidas Esclarecer sobre direitos dos pacientes Dúvidas da área de saúde E a gente vai ter um prazer muito grande De estar colaborando com a população Com relação ao cigarro Ele é um mal Para uma centena de doenças Quer dizer, ele é um mal Porque causa centenas de doenças Para ser mais preciso Ele, quando você traga um cigarro Carlos, só para você ter uma ideia Você está ingerindo Cinco mil substâncias carcinogênicas Cinco mil? Cinco mil, né? Em média Cinco mil Que causam, que tem o potencial de causar câncer Nossa senhora Então é uma causa enorme de câncer Câncer de cabeça e pescoço, né? De uma forma geral Esôfago Laringe Tireoide Câncer de próstata Câncer de pulmão Tem um número enorme de casos Associados ao tabagismo É uma grande causa de infarto É a principal causa de infarto Depois do colesterol alto, sabia? Caramba E é a principal causa de infarto Em pessoas jovens Se a pessoa está Infartando agora Aos 40, 40 e poucos anos Você pode ter certeza Que o cigarro É um dos grandes causadores disso É um grande causador de morte cardiovascular Então nós temos aí Câncer de bexiga, né? Associado ao cigarro Então o cigarro Ele tem cinco mil substâncias Capazes de causar câncer Arrebenta com a gente Além de prejudicar a parte cardiovascular Aumento do risco de impotência Que está relacionado com a disfunção erétil Infarto Amputação de membros Porque os vasos deixam de Funcionar adequadamente Porque o cigarro vai obstruindo As artérias Então, na verdade O número de doenças Associadas ao cigarro É enorme Então é uma droga mesmo E ele vicia O que faz viciar no cigarro? Principalmente a nicotina Que é uma substância Que age no cérebro E dá uma sensação de prazer É por isso que muita gente Tem o cigarro como um parceiro Um amigo Para momentos de estresse Momentos de tensão E a maioria das pessoas Sente-se mal Com o dia a dia Com o estresse E alivia com o cigarro E aí Fuma E aí vai cada vez mais É E às vezes É considerado muito isso Como um parceiro da pessoa Um amigo Um 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 companheiro Por assim dizer Que coisa A pessoa Ela se sente muito ligada Ao uso do cigarro E aí o cigarro Ele causa Dependência química Então realmente Bloquear O acesso O uso em locais públicos Ele contribui com a melhoria do fumo passivo Porque não é só o fumante ativo Que sofre as consequências Aqueles que respiram O ar Dos que fumam Também sofrem É o chamado fumante passivo Tem doenças também Então se você convive com a pessoa Mesmo você estando do lado Quer dizer Aquela fumaça Aquele E um mau cheiro Porque E você E você falou Umas coisas importantes Quer dizer Além de tudo que você falou Ainda a questão do mau cheiro Mulher por exemplo Que fuma O cabelo Fica com cheiro de cigarro Hálito né E faz mal também Para os dentes Faz mal Para as cordas vocais Acho que se você Cordas vocais Nossa Eu então Colegas meus que fumam Trabalham em rádio Eu falo Meu Para com esse negócio Eu tive colegas meus Que tiveram problemas sérios Nas cordas vocais Por causa do cigarro Sim Tiveram que fazer tratamento Aquela história Ou para de fumar Ou então para de trabalhar no rádio Sim Sabe Aconteceu isso mesmo Do médico falar exatamente isso Para a pessoa É O cigarro ele Ele causa males Os mais diversos né Carlos Então O cigarro ele Ele Tem essa questão De causar vício né Além da questão psicológica Porque a pessoa Sente-se bem Fumando Ela sente-se calma né Mas os tratamentos Para parar de fumar Evoluíram muito também Né Então hoje A gente tem aí Redes inteiras De cessação do tabagismo Dentro da rede pública também Em que a pessoa É referenciada Pelo médico Que atende no posto de saúde Para ela fazer um tratamento Para parar de fumar Nós temos duas Linhas de tratamento né Nós temos a reposição Da nicotina Que é para tirar A fissura Ou seja Você tem adesivos De nicotina Que você coloca E gruda Na pele Da pessoa Ou goma De mascar Né Isso é porque Se eu estou falando Para você Que a nicotina Vicia Você vai dar A nicotina Para a pessoa Mas é melhor Ela usar só a nicotina Durante um período Do que Eu fumar o cigarro inteiro Do que 4.999 4.999 substâncias Além da nicotina Aí aquilo Tira a fissura Que é aquela sensação Incontrolável Que a pessoa tem De querer fumar Então a gente dá A goma de mascar Ou o adesivo E a gente dá remédios Que agem no sistema nervoso central Né Que hoje tem aí Remédios genéricos Que você pode usar Tem remédios de originais Enfim Tem uma playage De opções E dentre eles O mais conhecido É a bupropiona Né Então a pessoa Quando usa bupropiona Né E Esse tratamento Com essa goma de mascar Junto com suporte psicológico A acompanhamento médico Ela tende a parar de fumar Carlos A taxa de sucesso é alta A pessoa estando motivada Com essa ajuda Do remédio E a ajuda Desses medicamentos Para tirar a fissura Né Que é adesivo De nicotina A goma Essas pessoas Têm uma taxa de sucesso Em parar de fumar Muito grande Então se você Que está nos assistindo Quer parar de fumar E melhorar sua saúde Então tenha certeza Que você tem muito apoio Hoje na área da saúde Para isso Né Existem muitos medicamentos Bons Né Que agem no sistema nervoso E você não fica Sofrendo tanto Pela falta de cigarro Porque tem a reposição De nicotina Que pode ocorrer Durante esse período É uma medida terapêutica Que coisa Que coisa legal Doutor Enquanto você se livra Do vício Né Então é muito Muito importante Você saber Que existem esses recursos Você tem que brigar Para parar de fumar Porque o fumo Traz muito mal Né Para a sua saúde Para a saúde Dos seus familiares Né Também né Então acho que está na hora De quem está fumando Apagar essa ideia Como tem um slogan Bem conhecido Né Não fumem Porque o fumo Faz muito mal à saúde Ele traz uma série de males Pode encurtar a sua vida Em décadas Né Então realmente É uma substância Que ela Quer dizer É uma substância não É um É um Veículo De milhares De substâncias negativas Cinco mil que você falou Aí É Então você precisa Realmente se afastar disso E hoje os tratamentos São muito bons São tratamentos Que as pessoas Costumam tolerar bem Eles são medicamentos Mais ou menos acessíveis Né Você tem uma série De programas De sessão do tabagismo Instalado Que tem suporte Psicológico Suporte Médico Né Toda a rede Né Voltada para isso Porque Fazendo essa prevenção Você tem esse nível De várias doenças Mas nada disso Vai acontecer Se você não tiver motivado Né Motivação Então o primeiro O primeiro passo É você se motivar A querer parar de fumar Isso é a coisa Mais importante de tudo Você estando motivado Tudo acontece Doutor Fábio Freire Dando uma aula Para a gente Cigarro não presta Não presta Faz mal Para a saúde Nós estamos vivendo Uma era Onde o que a gente quer É coisa que faz bem Para a saúde E não mal para a saúde Você quer ver Eu vou dar um exemplo Vou fazer uma proposta Para você Joga o cigarro fora E começa a investir Na sua saúde Como? Para começar a recuperar Todos esses malefícios Aí você tem Vitaminas e minerais Da linha Cid de Oliveira Que é uma linha Que está fazendo um sucesso No Brasil inteiro E um desses suplementos É o ômega 3 O ômega 3 É uma gordura boa Que está no peixe Muita gente come peixe Por causa do ômega 3 Mas muitas vezes O que está no peixe Que você come Não é suficiente Para isso Você tem agora Na linha Cid de Oliveira Você encontra na Ultrafarma Aqui ó Esse frasco Cheio de cápsulas de ômega 3 R$ 9,99 Vou repetir R$ 9,99 Não acredita? Então vai conferir lá Para você ver na Ultrafarma Porque é barato demais R$ 9,99 Ômega 3 Faz bem para quê? Para a saúde Ativa o cérebro Você para de ficar esquecendo as coisas Dá uma ativada legal Reduz o seu colesterol Faz bem para o coração Faz bem É um anti-inflamatório natural Portanto o ômega 3 É fantástico Joga o cigarro fora O que não presta Você tem que jogar fora Você tem que investir no que presta Como esse ômega 3 aqui E toda a linha de suplementos alimentares Cid de Oliveira Que aliás fazendo um sucesso no Brasil inteiro Porque faz bem para a saúde Olha só Você encontra na Ultrafarma Também no portal Ultrafarma.com.br Ou ainda pelo telefone 5591-1466 Que é o telefone da Ultrafarma 5591-1466 Você pede o ômega 3 E também se você quiser Toda a outra linha de suplementos alimentares Você tem lá Evidentemente todos os suplementos alimentares Que você precisa É ou não é melhor? Hein? Faz essa troca aí Que você vai ver só Se você não vai se sentir bem melhor Tá certo? Guia Saúde Popular Tem sua dúvida sobre saúde Envie o seu e-mail GuiaSaúdePopular.com.br Para o doutor Fábio Freire Ou então mande direto para ele FabioFreire Arroba GuiaSaúdePopular.com.br Doutor Fábio Freire Sempre é um prazer muito grande Ter o senhor aqui com a gente A gente fica muito feliz com isso Obrigado mais uma vez por essa aula Obrigado Eu digo aula porque ele é professor Tudo isso que ele fala para a gente Ele fala para os médicos É professor, doutor Professor da Universidade Federal de São Paulo Nas referências em universidade Principalmente na área médica Em todo o país Doutor Fábio, obrigado Semana que vem estamos juntos, né? Com certeza Se Deus quiser Opa E ele há de querer Assim Muito obrigado doutor Fábio Freire Vamos para um rápido intervalo Ultrafarma está no coração da gente Esse programa vai estar no Youtube Youtube, canal Pernas Vídeo Ultrafarma está no coração da gente